Te vi na praia hoje com ele, Jao. Oi Marinho. Que honra Jao, que honra. Boa satisfação grande. Muito feliz de ter Jao aqui, sou do Axé, gosto muito do Axé. Jao, você é do Nordeste, você conhece todo o nosso litoral baiano. O que você achou da nossa Praia do Cerrado? Lindo, 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 uma ideia sensacional. Vocês conseguiram reproduzir um sentimento verdadeiro, um feeling das pessoas verdadeiro. Te lembrou o que? Mesmo a energia de Itacaré, velho. Itacaré? Olha aí, velho. Muito feliz que o Jao vai fazer uma participação com o Surf Session, você guardou pra gente hoje aqui. Flores da favela, café com pão, já é, coração de bola, topo do mundo, camisa e botão. Calor, se joga, um monte de gozo, um monte. Muito feliz com o Jao, Jao, prazer. Obrigado, velho. Show! Te vejo na praia! Tchau. Tchau.